E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui A gente vai falar sobre uma questão que muita gente comentou Nesses últimos dias Que foi o fato do Yuzu não melhorar Com essas novas atualizações Não melhorou tanto assim Mas uma coisa em específica Mudou tudo para o Yuzu Principalmente aqui para celulares Com pelo menos os 6 GB de RAM Como aqui o nosso Poco Fone F1 E até mesmo o Poco X3 Pro Basicamente chegou um novo driver Para a Turnip Que é justamente que é efetiva Em celulares com processadores Snapdragon Então se você tiver aí um processador MediaTek Um processador Exus ou Unisoc Infelizmente você ainda não vai conseguir utilizar o Yuzu Muito bem nesses dispositivos Com RAM mais fraca Mas aqui os novos drivers do Mr. Purple Que vão estar para download aqui no site da descrição Mudaram completamente aqui A vida de celulares com 6 GB de RAM Como vocês puderam ver Nas últimas atualizações do Yuzu Eu até tenho aqui o meu Poco X3 Pro Com 6 GB de RAM E ele não estava conseguindo abrir literalmente nada A gente clicava para abrir algum jogo E ele simplesmente crashava do nada E a mesma coisa acontecia com o nosso querido Velhinho Pocophone F1 Que eu tenho aqui já faz muito tempo E desde o início do Yuzu Eu não consegui instalar nele nenhum jogo Mas a partir dessa nova atualização de drivers Do Mr. Purple Que voltou aí depois de um certo tempinho de críticas Ele conseguiu trazer a vida de volta Para esses celulares Então se você tem um Poco F1 Ou um Poco X3 Pro E não estava conseguindo abrir literalmente nada Testa aqui com esses drivers do Mr. Purple É importante falar que esses drivers Infelizmente só vão funcionar aí No Android 13 Porque se você tiver um Android 12 Um Android 11 Infelizmente esses drivers Não vão funcionar bem para vocês Porque são drivers turnip E até o presente momento O Yuzu só funciona com drivers turnip No Android 13 Se você tentar no Android 12 Ou 11 Ou 10 Infelizmente seus jogos não vão abrir Eu tentei ser bem otimista E instalar aqui também Esses mesmos drivers Num Redmi Note 8 Que tem apenas 4 GB de RAM Mas pelo processador dele Ser não muito suportado Pela turnip Infelizmente A gente ainda não consegue Um bom desempenho E é claro também 4 GB de RAM Não vão ajudar muito Esse dispositivo Então a gente vai deixar O Redmi Note 8 por fora Por enquanto do Yuzu Mas voltando aqui Para os nossos dois Principais celulares Começando aqui que é claro Com o Poco X3 Pro Que eu tenho certeza Que muitos de vocês Querem saber Aqui com esses drivers A gente conseguiu abrir Literalmente tudo Que a gente estava com dificuldade Pokémon Let's Go Eevee Pokémon Sword E até mesmo o FIFA 23 Já estão abrindo Dentro do seu Poco X3 Pro Embora a ROM Que eu esteja utilizando Que é a Havoc OS Não esteja ajudando Literalmente nada Porque essa Havoc OS Aqui que eu trouxe Inclusive para vocês Ela consome muita memória RAM Em segundo plano Assim como a MIUI Então vários dos jogos Como por exemplo Dragon Ball FighterZ Que consomem aí Muito mais memória RAM Infelizmente não vão conseguir abrir Mesmo com esses novos drivers É isso daqui que acontece Você clica para tentar Carregar eles E o seu emulador Fecha na mesma hora Mas o Pokémon Let's Go Eevee Que nem estava chegando A abrir no Poco X3 Pro Anteriormente Com outros drivers Ou até mesmo Com um driver padrão Agora finalmente Ele está conseguindo abrir E a gente consegue rodar ele No dispositivo Com 6 GB de RAM Infelizmente Esse driver Não corrige Grandes problemas De performance Que a gente pode ter E isso daqui É principal Por conta da nossa ROM Como eu falei para vocês A Havoc OS Além de puxar bastante Memória RAM Que a gente está tendo aqui Ela também puxa bastante Da performance Do nosso Poco X3 Pro Então a gente está conseguindo Rodar um jogo Como Pokémon Let's Go Eevee Aqui a 9, 5, 10 FPS Dependendo da parte Que a gente está Mas já é um grande passo É claro Porque a gente está conseguindo abrir Acredito eu Que se eu estivesse Em alguma outra Custom ROM Como por exemplo A CR Droid Evolution X Ou outra Custom ROM Com um desempenho Um pouquinho melhor Dentro do nosso Poco X3 Pro A gente conseguiria FPS muito melhores Tanto aqui no Pokémon Let's Go Eevee Quanto em vários outros jogos Com esse novo driver E lembrando para você Que não sabe como atualizar Os drivers É só você vir aqui Nas suas configurações Vem aqui diretamente Na guia do Instalar driver de GPU Clicar aqui em instalar E aqui você vai simplesmente Instalar o driver Sendo o Turnip 23.3.0 A7XX 1.3 258 Inf Ok? Que é justamente esse driver Aqui que eu estou utilizando E voilá Você vai conseguir abrir A maioria dos jogos Que você não conseguia Anteriormente Também tivemos aqui Grandes melhorias Do nosso Pokémon Sword Que também a gente Não estava conseguindo abrir Anteriormente Em outras atualizações Agora a gente está Finalmente conseguindo Rodar o nosso Pokémon Sword Dentro do Yuzu Coisa que antes A gente não conseguia Nem abrir Por conta dos 8 GB de RAM Serem extremamente necessários Como vocês podem ver O desempenho ainda não está bom Mas como eu falei Tem tudo a ver com a ROM Que eu estou utilizando A Ravoc OS Está muito Estragadinha aqui Dentro do nosso Poco X3 Pro Pelo menos para rodar Jogos de Android Ela está muito boa Mas aqui para emuladores Como vocês podem ver Pelo fato aí De faltar RAM Dentro dela Está trazendo a performance Aqui um pouco para baixo Lembrando que essa daqui É a primeira cidade Ou seja Sem muitas coisas Aqui para a gente Poder fazer Então a gente ainda Está tendo um desempenho Muito legal De 23 FPS Mas acredito eu Que se você estiver Na Ravoc OS E com um pouco De 3 Pro Seu desempenho Não vai ser nada bom Mas já é um grande passo Como eu falei para vocês Porque o nosso jogo Está chegando a abrir Coisa que antes Ele nem estava fazendo E é muito bom A gente ter essas inovações Principalmente na questão Dos drives E agradeçam aí O Mr. Purple Porque sem eles Vocês não conseguiriam rodar Literalmente nada E voilá A gente também tem aqui O nosso FIFA 23 Funcionando No nosso Pocus 3 Pro Bom Funcionando é um pouco Estranho de te dizer Porque como eu falei Para vocês Ainda vão ser alguns bugs E alguns problemas De performance Que a equipe Do próprio uso Tem que corrigir E não quem faz os drivers Como por exemplo O Mr. Purple Mas esses bugs aqui Principalmente esse bug Aqui das cadeiras Estarem aparecendo No começo É um bug temporário Ok Se você quiser rodar O seu FIFA Saiba que isso aqui É um bug temporário Principalmente Quando a bola Sai pelas laterais Ou dá um zoom Na cara de algum jogador Como vocês podem ver Já vai sair Então você não tem Que se preocupar Ou não No caso aqui Ele não saiu Depois que ele Terminou aqui A cutscene Mas como vocês podem ver Agora sim Está parecendo Que já deu Aquela melhoradinha Então no geral Ainda acho Que dá para você Jogar com um certo Nível De beleza Aqui dentro Do nosso Pocus 3 Pro Mas eu ainda Não recomendo 100% Você poder jogar Aqui no seu Pocus 3 Pro Porque como eu disse O desempenho ainda Vai estar bem abaixo E ainda tem vários Glitches e bugs Que podem acontecer E esse daqui É um deles Como vocês podem ver Tem as cadeiras Todas bugadas ali No meio de campo Já no caso Do nosso Poco F1 A gente também Tem a mesma Questão Antes no nosso Poco F1 Eu até tentei Gravar aqui Algum vídeo Do Yuzo Rodando Dentro do Pocophone F1 E não foi Com sucesso Porque simplesmente Nenhum jogo Conseguia abrir Tanto por causa Do 6 GB RAM Quanto também Dos drivers Que não suportavam Agora galera Com esses novos drivers Como eu falei Só você vir aqui Instalar o driver de GPU Diretamente por essa aba Instalar aqui O .inf Agora finalmente A gente está conseguindo Rodar literalmente A maioria das nossas coisas Como Celeste Cuphead Katana Zero Pokémon Let's Go Eve Sonic Mania Stardew Valley Super Meat Boy Pokémon Sword E eram coisas que Simplesmente Não estavam conseguindo Rodar antes Então acreditem Quando eu estava falando Que nada estava abrindo É porque nem Katana Zero Nem o que o Celeste Estavam rodando Dentro do nosso Pocophone F1 É engraçado até a gente Ver o quanto a ROM Está influenciando A performance do Poco X3 Pro Porque até o nosso Pocophone F1 Literalmente no mesmo trecho Está aqui com desempenho Até um pouco melhor Algumas vezes Alcançando ali Os 20 18 FPS Enquanto nesse mesmo trecho O Poco X3 Pro Estava ali por volta Dos seus 15 a 10 FPS Então como vocês podem ver Eu falei para vocês Que a performance Estava bem abaixo Aqui dentro do nosso Pocophone F1 Mas aqui no nosso Pocophone F1 Como vocês podem ver Esse daqui É o desempenho real dele Porque ele não tem Muito mais desempenho De sobra Aqui dentro do seu 845 Principalmente para rodar O Yuzo Se fosse um Skyline É claro que Estaria bem melhor Para a gente poder rodar Mas esse desempenho Também não é de se jogar Fora dentro do Yuzo Principalmente quando o Yuzo Roda muito mais coisa Do que o próprio Skyline Não com FPS bom Mas pelo menos Roda aí por muito mais tempo Porque ele tem Um link de memória Bem menor Então se você tem aí Um Poco F1 Poco X3 Pro E algum outro celular Que suporta Esses drivers da Turnip Eu altamente recomendo Você atualizar os seus drivers Aqui com esses drivers Do Mr. Purple Então sim galera Se você estava com dúvidas Que esse driver do Mr. Purple Ia fazer muita coisa No seu celular Eu recomendo Que você tente de novo Porque cara Tá com desempenho bom É claro né Não é o desempenho Mais esperado do mundo Porque o Yuzo Ainda tem que corrigir Várias das falhas Que ele tem Mas se com esses avanços De drivers Principalmente aqui Com drivers da Turnip Em celulares antigos A gente espera Que com esses avanços A gente consiga Muito mais coisa No futuro E é claro Uma jogabilidade Muito melhor Conseguindo abrir Vários outros jogos Até em celulares Um pouquinho mais fracos Do que o recomendado Só para deixar claro Eu também testei aqui No nosso Poco F5 Com seu Snapdragon 7 Plus Gen 2 E no Poco F3 O problema é que Eu já excluí O nosso Yuzo Justamente porque Eu estou instalando Marrom Justamente para testar Para vocês Mas eu posso dizer Que esses drivers Corrigiram aqui Também no Poco F5 Porque o Poco F5 Estava com vários Glitches gráficos E agora com esses drivers Aqui Tanto aqui o Let's Go Eevee Quanto o Sword E o Fifa 23 Não tem mais glitches gráficos Com esse driver Do Mr. Purple Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar O seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo também Para mais vídeos Como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione os vídeos sobre itos Liga o sininho Para não perder Mais um vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau tchau